Fast não é somente veloz, rápido. Você lembra do filme Velozes e Furiosos Fast and Furious? Não é somente isso e eu vou te provar agora. Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Paul. E nessa aula de hoje você vai aprender um outro significado para a palavra fast. E esse significado vai te trazer outras palavras para o seu vocabulário. A palavra fast não é somente veloz, rápido. A palavra fast também é o substantivo jejum e o verbo jejuar. Exatamente. Se você falar que você está jejuando, você vai falar I'm fasting. I'm fasting. Então to fast é jejuar e o seu fast é o seu jejum. Logo, quando você vai fazer o seu desjejum, tomar o seu café da manhã, você está fazendo uma pausa, você está quebrando o seu jejum. Por isso que a palavra café da manhã é a junção de break com fast. Break com fast. Só que quando essas palavras se conectam, a pronúncia do break muda para break. Break vira break. Então logo a palavra café da manhã não é uma pausa rápida que nem muitos pensam. Hum, break fast, o que tem a ver? Inglês não tem sentido. Inglês tem total sentido. Você que talvez não conheça as outras palavras. Então a palavra break fast, que é o desjejum, ou seja, o café da manhã, é a sua pausa no jejum. O seu desjejum. Logo a pronúncia breakfast. Um outro detalhe é quando você vê o comercial do KitKat, do KitKat, ele fala have a break, have a KitKat. Pare, tenha uma pausa, tenha um KitKat. Nesse caso, have a KitKat é como um KitKat. Porque have também, mas uma informação. Have o verbo ter, quando é conectado à comida, você vai utilizar como comer, beber e tomar. Então, ah, eu quero falar I drink coffee, você pode falar I have coffee. Ao invés de falar I drink coffee. Você pode falar I have pizza, que é o mesmo significado de comer, beber e tomar. Então, quando eu vou dizer que eu vou comer o meu café da manhã, tomar o meu café da manhã, eu vou falar que eu tenho que have my breakfast. I'll have breakfast. I will have breakfast in 10 minutes. Let's have some breakfast. Vamos comer o nosso café da manhã, tomar o nosso café da manhã. Então, só para recapitular, fast não é somente veloz, não é somente rápido. Pode ser jejum também. Fasting, I'm fasting. Estou jejuando, a quebra do jejum, breakfast, juntando breakfast. Espero que tenha te ajudado com essa dica para abrir um pouco mais a sua cabeça em relação à linguística e não só à gramática, o que está na sua cara. Tente sempre olhar o inglês por outras perspectivas e assim a sua fluência vai chegar sem você nem forçar ou perceber. Porque enquanto você não entender que o idioma é tão inteligente quanto o seu, aquilo que você fala, você vai menosprezá-lo. Se você menospreza, ele vai te menosprezar também. É a justiça. O que você entrega, você recebe. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção pelo seu tempo. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. And I'll see you next class. Bye bye.